O nosso Zoom. Bem-vinda, Sandrinha! Nós estamos com a questão do som. Pronto, conseguiu, Sandrinha? Vou botar o headphone. Está com um eco. Para mim, aqui, agora, parece que ficou bom. Ficou bom. Laís, amor, bem-vinda! Está me ouvindo, Bete, agora? Estou lhe ouvindo. Parece que agora a gente conseguiu. Ainda tem um eco, um metálico. Você está com o quê ligado? Gente, nós estamos com dois aparelhos ligados. Nós estamos com o Instagram. E estamos com o Zoom. Vamos ver agora. Foi? Foi? Estou lhe ouvindo. Pronto. Está ótimo. Agora foi. Muito bem-vinda, Sandrinha. Muito bem-vinda a todos vocês que estão aqui conosco hoje, nessa live maravilhosa. Hoje nós vamos falar sobre sincronicidade. Quem nunca se percebeu numa situação de sincronicidade? Essas coisas que a gente costuma chamar de acaso. Então, gente, para quem não conhece, essa é a minha amiguíssima, a Sandra Souza, que está morando em Portugal. E nós nos conhecemos pessoalmente lá. Quando nós nos conhecemos virtualmente, a Sandra já estava no Brasil, morava no Rio de Janeiro e eu estava em Portugal. E aí, depois, a Sandra se mudou para lá e nós nos conhecemos pessoalmente. E é essa pessoa linda, maravilhosa, em todos os momentos. Então, meu amor, é sempre um prazer ter você aqui com a gente, ainda mais falando desse assunto tão interessante. Obrigada, Beth. Realmente é especial estar com você, minha amiga querida. E eu acho que esse é um dos presentes, essa sincronicidade, que a gente pode dizer, dar um exemplo, porque é especial. e a gente tem mania, às vezes, de dizer assim, ah, que sorte, né? Nossa, mas que coisa, uma sorte danada. Tinha que acontecer, né? E tudo. E aí a gente vai percebendo. Também há. Eles estão dizendo que o seu som não está funcionando. Não. Não, você não está sendo ouvida. Vamos lá. Me ouvem agora? Não. Coloca aqui. Coloca pra mim. É porque você está com o som, você está com o fone de ouvido no computador? Não. Estou com o fone de ouvido no celular. Até agora. Até agora. Mas deixa eu com o microfone, não é isso? Inverta. Tire o som do computador e deixe só o som do celular. Veja assim. Veja assim. Funciona. Eu lhe ouço. Dês pessoas. Agora sim. Pronto. Eu estou com tecnologia. A gente tira um, coloca outro. Isso. Deixa eu ver se dá certo. Seja bem. Vamos lá. Vamos lá. Então. Então a gente tem essa mania. De achar. De achar. De achar. De achar. Uma sorte, né? Foi um milagre que aconteceu. É tirando um pouco. Ou tirando totalmente. Totalmente. A nossa participação. Naquilo. Né? Como se a roça, o cabo e o milagre. Ou se algo caiu em cima da gente. Assim do nada. E se recebeu de bandesas. Né? Como também o azar. Você for. Na verdade. São duas faces da mesma moeda, né? A forma como a gente vê. E dá o nome que a gente dá. Né? Mas é... Essa coisa da sorte, né? Da mágica e tudo. Ela é justamente algo que nós, conscientemente ou inconscientemente, né? Determinamos, escolhemos e fazemos acontecer. E encaminhamos ali aquela energia, aquela intenção. Algumas formas, para que você tenha um tempo. Né? Né? Eu não acho... É que a gente... Quando a gente começa a praticar a produção e entender que a gente... A gente tem uma participação. A participação a gente... Isso. E tudo que não acontece. Isso. A gente começa... A gente começa a... A gente vai... A gente vai... Fazer, acontecer. então a gente vai começando a brincar com isso experimentar, perceber e falar assim, bom agora que eu sei que eu posso fazer que sou eu que comando essa orquestra também eu posso direcionar um pouco o que eu quero então até assim como por exemplo onde a gente se conheceu eu estava ainda no Brasil eu estava muito afinal, eu escolhi você escolheu fazer o tipo a gente tinha uma intenção de aprender alguma coisa e eu tinha a intenção de contatos, conhecer pessoas fazer uma ponta eu queria fazer uma coisa que eu pudesse fazer um contato não só físico pensava na pandemia e é óbvio que quando a gente entende, a gente recebe não só contato, mas uma amiga como essa como a Beth olha esse presente, gente eu criei eu criei a Beth na minha vida então é o poder que a gente tem né então como é importante essa coisa que a gente sempre fala e de outra forma em outras situações também se aplica aqui e o nome disso e o nome disso é a sua felicidade a gente está com a nossa conexão maior alinhado ao nosso propósito né ah, mas a gente não recebe uma ajudinha olha vocês podem dar o nome que vocês quiserem a gente sempre recebe ajuda se a gente não está fazendo né no dia que a gente não precisar mais de ajuda a gente já está no outro canto já há muito mas independente disso a gente só recebe ajuda se a gente intenciona receber ajuda né é o tal do libertador então é o quanto a gente pode desde a hora que a gente acorda eu faço isso depois que eu descobri que eu tenho esse poder eu acordo e antes de lavar o rosto eu sento ali vou me entendendo no mundo e peço eu esteja no lugar certo na hora certa as pessoas e perto e o nome disso é simplicidade e a gente se intenciona porque a gente não está ali a gente está ocupada a coisa acontecendo a gente está todo o tempo né pedindo falando e ligado nisso mas se você intencionou se você tem aquele propósito aquilo vai chegar para você e acontece né eu acho que todo mundo aqui tem pelo menos uma grande história e muitas histórias e até coisas simples mas você tem que ficar assim uau que legal né Beth eu lembrei de uma frase sabe Sandra que eu aprendi com Marina Sampaio que é uma consteladora todo ano eu participava de um grupo de mulheres né que eram as deuses a gente estudava sobre os arquétipos e todo final de ano a gente fazia um quadro tipo aquele do segredo né onde a gente colocava o que a gente queria e a frase que a gente tinha era assim tudo vem a mim de forma fácil no tempo justo tudo certo para o bem maior então todas as minhas os meus quadros as minhas coisas tinha se escrito no meu no meu espelho no espelho do meu quarto eu tenho mania de escrever as coisas no espelho e fazer é quadrinhos e espalhar pela casa então eu eduquei muito meus filhos com com lembretes eu botava lembretes né nas coisas que eu queria que eles lembrassem e aí eu colocava isso no no quadro e isso atrai a sincronicidade né é a mesma coisa que a Sandra faz né ela se conecta todos os dias para que ela esteja no lugar certo com as pessoas certas da forma certa para o melhor né para que a gente possa cumprir o nosso propósito né para que a gente possa viver momentos de expansão e de criação grandiosos e a gente funciona funciona e aí a gente se encontrou né Sandra foi uma sincronicidade incrível porque nós tínhamos acabado de fazer um curso e a gente marcou uma troca e nessa troca a Sandra estava vindo para Portugal estava indo para Portugal e eu estava em Portugal né então assim foi muito interessante a passagem dela foi adiada por causa da pandemia e depois ela aí a gente ficou amiga né a gente começou a conversar quando é que você vem e quando marca passagem desmarca passagem pode não pode aumentou a pandemia desmarca tudo né melhorou já pode marcar e aí quando a Sandra chegou em Portugal embora ela tenha ficado num local um pouco distante de onde eu estava a gente marcou um dia a Sandra pegou um trem e foi para próximo de onde eu estava e eu fui buscá-la na estação e a gente passou uma tarde maravilhosa juntas e antes de eu retornar ao Brasil eu fui à casa da Sandra né conheci a família toda e passamos também uma tarde maravilhosa gravamos um programa não foi Sandra? foi foi e foi assim maravilhoso né conheci a Sandra a gente faz trocas até hoje e a gente é muito contribuição uma na vida da outra eu agradeço você e você na minha vida meu amor é exatamente isso que eu quero dizer né esses grandes presentes com uma grande amiga e coisas até muito simples que a gente fala assim não então eu não eu não isso é muito pequeno mas o quanto as coisas pequenas também vão se somando e facilitando a nossa vida né é um treinamento né é um treinamento você está ali sempre olhando pedindo é você a coisa muito simples uma coisa que todo mundo já né às vezes usa é eu tenho que parar o carro em algum lugar onde é que tem vaga né se vai em algum lugar onde tem que ter vaga e é assim eu além de ficar mais conectada sempre que eu saia eu comecei a olhar também era assim sempre que eu saia com o carro né da vaga foi embora e tem alguém o sortudo que vai entrando na minha vaga eu sempre tento assim que bom que ele conseguiu essa vaga que da próxima vez eu esteja nesse mesmo lugar hoje eu estou oferecendo a vaga eu estou permitindo que ele entre e a próxima vez eu tenha alguém então você vai fazendo um fluxo girar né você fica feliz pelo outro você pode fazer aquela coisa legal para o outro né cara eu estou pela minha vaga que eu estou liberando né e a próxima vez eu estou vai ter um cara que vai estar saindo para o outro também então a gente está atento né a gente está atento e uma coisa também que eu acho interessante falar é que a gente tem uma uma programação de achar que mesmo tudo isso que aconteceu aí nesses últimos anos que veio para mostrar para a gente que a gente não tem o controle da mão é teoricamente a gente sabe mas ainda assim a gente tem essa tendência vamos fazer vai ser e às vezes ou muitas vezes a coisa é é legal mas ela é completamente diferente do que a gente queria da forma que a gente pensou criou na nossa cabecinha né então eu acho que isso essa coisa da sincronicidade ela passa por essa beleza também de a gente quando a gente não tem como você fazer aquela que seja para o meio maior que seja dentro que seja no lugar certo na hora certa qual é o lugar certo qual é a hora certa não sei mas que eu esteja lá e você solta você perde larga a mão daquele negócio a hora certa é essa aqui eu quero que às vezes não é essa hora certa quantas vezes a gente se deu bem o negócio foi muito perfeito mas a gente inclusive foi impedida de agir tipo você não senhora fica paradinha aqui para dar certo não é verdade Bess? ora ora quantas vezes a gente fica presa no engarrafamento não sabe o porquê né tem um livro que eu li há muito tempo eu acho que era o livro da Bruxa é um livro muito interessante e tem uma passagem em que o médico pega a paciente pelo que eu me lembro era o médico e a paciente que era uma senhora idosa e vai passear com ela no Rio de Janeiro e pega muito o trânsito e ela diz a ele assim diminua a velocidade e aí ele diminui a velocidade né porque ele já estava ficando irritado com aquilo né ela disse diminua a velocidade ele diminuiu a velocidade todos os carros sumiram né então a pista ficou livre e eu me lembro muito disso quando eu chego no engarrafamento ou quando eu estou muito apressada ou quando eu estou muito agoniada com alguma coisa querendo fazer tudo ao mesmo tempo o quanto as vezes a gente não se permite diminuir a velocidade né pra que a gente possa seguir o fluxo tá a gente essa coisa que você está falando né a gente não sabe a hora certa o lugar certo né o que vai ser mais contribuição aqui pra mim hoje né o que é que eu posso ter de presente do universo hoje que seja assim uau né então a gente se coloca à disposição mas a gente precisa sair desse estado de alerta e desse estado de urgência porque isso não é condizente com a sincronicidade não é condizente com os presentes que o universo traz pra gente não é condizente com a nossa autorrealização pra que a gente perceba as coisas pra que a gente possa saborear as coisas a gente precisa usar o tempo é isso e realmente é deixar disposto se entregar assim tudo isso aqui eu já eu já sei que eu quero né eu já pedi eu tenho atenção colocando a minha intenção aqui mas como isso vai acontecer e como não tá com a gente né e como pode ser tão além sei lá maravilhoso que a gente pode imaginar né eu fico sempre muito conectada com isso agora quanto ainda melhor pode ser eu tenho mania de pedir pouco né essa é uma pergunta muito linda e maravilhosa do Axis né como pode melhorar e quando a gente fala essa pergunta e a pessoa não conhece ela dá uma justificativa né a gente pode melhorar se acontecer isso e isso e isso só que essa é uma pergunta que a gente não precisa dar resposta né a gente só solta a pergunta como pode melhorar ainda mais né como eu posso ter mais disso quando a gente tá num momento de prazer e essa pergunta de como pode melhorar ela pode ser aplicada em qualquer situação você tá numa situação difícil como pode melhorar você tá numa situação melhor né agradável como pode melhorar sempre pode melhorar sempre quem coloca a limitação somos nós nós é que às vezes acreditamos que estamos num momento tão maravilhoso da nossa vida que a gente acredita que não pode melhorar mas pode gente e se nós olharmos a transição planetária e que nós estamos indo pra quinta dimensão vai melhorar muito e você pensa que a gente chegando na quinta dimensão não tem como melhorar tem tem a sexta tem a sétima oitava não na cinquenta gente sempre vai poder melhorar então se é pra pedir peça pra melhorar mais ainda pra você receber é é isso eu lembro de uma situação muito interessante que eu estava viajou com a escrita eu não moro no Brasil ainda eu estava em Recife eu estava lá naquela região de Portugal tinha que pegar o voo pra Recife pra voltar pra casa e aí quando a gente foi sair do hotel eles falaram olha vai antes porque tem um engarrafamento eles estão fazendo uma obra tem um engarrafamento gigantesco na estrada que vão pegar muito engarrafamento a gente se mandou né bom mas a gente já sabia que ia ter engarrafamento então foi ótimo que o humor viu e a gente estava com o tempo ok e a gente foi se divertindo de engarrafamento aqueles vendedores na rua muito engraçados e ok o tempo certo quando nós estávamos chegando a gente lembra que tinha que devolver o carro que a gente alugou e tinha que botar combustível e a gente não sabia a gente tinha posto perto do aeroporto não podia botar muito antes não ia gastar o combustível então a gente ficou ali tentando ver no mapa e tinha um posto só que quando a gente parou no tal posto não tinha que entrar por uma rua fazer o caminho não sei o que e atrasou demorou muito foi muito demorado e já está começando a ficar em cima da hora e o meu filho mais velho ele encontrou ele encontrou ele puxou alguém tinha mania de controle ainda tem um pouquinho mas está melhorando e ficou assim até uma hora não sei o que calma está tudo certo e eu assim como pode melhorar mantrando ali no meu silêncio tipo estava ali dando vendo que a coisa estava ficando bem no limite bom conseguimos chegamos na locadora para entrar o carro muito em cima da hora o Eliseu cobrar outra diária também enfim os caras nem gestoriaram o carro eles só falaram assim deixa a chave que a van está te esperando uma van esperando a gente como é que ele sabia a gente não avisou tinha uma van de porta aberta esperando a gente viu a gente com criança entramos na van e fomos procurar chegamos no desporto ok dentro do horário mas aí ele chora bom agora está tudo certo entregamos o carro vamos relaxar a moça já está aberta o check-in a gente cheia de mala criança a moça e eu assim como pode melhorar como pode melhorar aí ela vem e fala assim eu vou despachar a bagagem de vocês de graça a bagagem de mão para vocês ficarem sem nada só para as crianças eu falei aí eu olhei assim para o meu filho como pode melhorar ele ficou assim tipo minha mãe é bruxa porque tinha dado tudo certo muito certinho aí beleza assim ainda falei para ele assim bom agora a gente pode relaxar está tudo bem ainda tem tempo mas ainda eu te digo falei isso para ele eu lembro muito bem disso falei mas ainda pode melhorar ele ficou olhando assim aí nós fomos para a parte de cima do aeroporto lá um lugar e eles tinham não tinha quase lugar para comer era uma hora que não estava nada aberto enfim fim de feira né aí eu já falei que eles vão comer não tinha um eu fiz lanche eles não gostam de nada aí a gente está olhando e você sente que daqui a pouco um escondidinho assim num cantinho uma brechinha um espoleto que é aquela loja de macarrão com molho que eles amam aquilo eles amam o espoleto aí ele falou assim eu olhei para o Pedro e falei assim como pode melhorar ele falou assim não é possível não é possível melhorar mais porque estava tudo resolvido então assim a gente está muito disponível para receber eu acho que é você sim ele falou assim eu posso receber mais tá bom mas vem para mim alguma coisa pode ser melhor né você permitir que a coisa venha para você acontecer a gente está tão assim ai não sei se ai não sei lá ai e a gente tranca né fecha não vai passar a gente fica olhando porque a gente não quer né para aquilo que a gente acha que está entravado na nossa vida e ai a gente dá tanta energia para aquilo tanta energia tanta energia acabou a energia para gerar a sincronicidade das coisas maravilhosas que podem nos acontecer né eu lembro que meu filho foi passar um umas férias comigo aí em Portugal nós fomos alocar um carro naquela época eu tinha comprado o carro isso foi em 2015 é nós chegamos na locadora o rapaz disse sim quem vai dirigir eu disse eu aí ele pegou disse assim tá vou lhe dar esse carro o carro tinha acabado de chegar era zero quilômetro aí ele disse olha ainda precisa marciar o motor eu tá não sei deixa comigo deixa comigo tem muita coisa sincrônica na minha vida mas eu já faço esse exercício há muito tempo e não é que aconteça só na minha vida acontece na vida de todo mundo e o exercício que eu tô falando é o exercício de estar atento e de perceber as sincronicidades né porque as sincronicidades estão acontecendo e a gente não tá percebendo e quando a gente não tá percebendo a gente não tá valorizando a gente não tá dando o verdadeiro peso aquilo na nossa peso não peso é uma palavra pesada a gente não tá dando valor aquilo né então a gente não se abre pra repetir e receber mais ainda gente o que a gente tá dizendo aqui é que a limitação está em nós na forma como nós estamos olhando as coisas a limitação não é fora somos nós que olhamos limitado pras coisas somos nós que não estamos acreditando que podemos fazer e não é vocês não eu me incluo outro dia eu falei uma frase alguma coisa assim que eu disse que eu achava que era difícil aí a minha filha disse assim você está colocando limitação aí eu disse opa então assim a gente vive né e as pessoas com quem a gente convive que nem o seu filho minha mãe é uma bruxa né começou a perceber as coisas assim os meus filhos já estão acostumados com isso e percebem então a gente fala né um com o outro né dando os toques e isso vai despertando a gente pra onde a gente tá colocando limitação o que é mesmo que eu acredito né eu tô falando e eu tô acreditando naquilo que eu tô falando ou as minhas crenças limitantes ainda me sabotam em alguns momentos né essas crenças as coisas que estão lá por trás elas sabotam a gente bonitinho não é pouco não é muito mas a gente é que permite né e eu digo assim é muito bom quando as crenças limitantes saltam à nossa frente porque aí a gente não pode mais fingir a gente precisa reconhecer aquele pedaço nosso que é o nosso sabotador oculto esse sabotador oculto é que faz a gente andar em círculos e repetir padrões quando a gente toma consciência que ele vem à tona a gente toma consciência dele aí acabou a desculpa ele foi descoberto você sabe aquela aquela história do do serial killer o serial killer ele tá sempre deixando pistas pra ser descoberto então ele sempre quer ser descoberto a crença ela sempre quer ser descoberta ela sempre quer ser desmascarada e ela deixa pistas mas a gente precisa esperar a gente a gente é que faz de conta que não tá para continuar com as desculpas se a gente parar de dar desculpas na vida como seria a nossa vida se eu saio se eu saio do papel de vítima da vida qual é a desculpa que eu vou dar pra não alcançar as minhas escolhas pra não receber mais do universo gente eu não canso de falar a gente tem sempre um ganho secundário a gente tem sempre um ganho quando a gente não faz alguma coisa quando a gente mantém um padrão quando isso salta na nossa frente a gente perde a gente a a a a Tânia querida ela falou assim temos que nos permitir ser feliz a intenção é permissão é 50% do caminho né isso e a Demil falou aqui eu já passei por uma situação ruim e mantrei como pode melhorar tudo fluiu e foi reduzido gente é assim que funciona é é assim mas assim ó o negócio você transforma você tá esperando uma catástrofe o negócio você resolve aquilo né é claro como a gente vai criar tudo a gente vai criar e a gente precisa passar por situações pra até pra desmontar essas crenças algumas situações desafiadoras pra mostrar aqui ó agora vamos lá e como é que a gente resolve isso a sincronicidade coloca a facilidade o fluir é o fluir mesmo a gente vai assim ó como uma vela um vento batendo na vela e o barco vai a toda mas a gente precisa estar atento realmente eu acho que foi deixa eu ver o que foi que botou aqui que falou pra eu explicar do relógio acho que é da hora né que aparece igual né Beth sim gente eu já li muito sobre fala pra gente Beth eu vejo as horas há muito tempo foi a Deja repetido e minha filha é experta em encontrar placas com números repetidos né os especialistas dizem que isso são sinais né e que isso é uma uma sincronicidade que nos traz mais clareza né são sinais que vão aparecendo no caminho né pra que a gente reconheça né identifique né que ok é por aí e aí existe a sincronicidade né sincronicidade é perfeita nesse momento porque a gente percebe e se a gente não estiver percebendo né ela se faz de novo e de novo e de novo e de novo se materializa se materializa como uma hora igual no relógio um número que se repete sempre que eu vejo o meu o meu padrão de ver os números é assim 17 e 17 21 e 12 é sempre assim muito engraçado é muito várias vezes ao dia e aí eu faço sempre assim quando eu vejo muito obrigada valeu galera o celular que eu me alinho quando eu percebo se aquele é um sinal pra me ser isso no caminho certo eu me alinho com aquela energia tipo eu reconheço pô que bacana eu tô no caminho certo tô andando então você se preenche daquela energia pra que você continue isso isso é assim e o celular tá do lado e você de repente pega o celular quando você aperta que ele abre olha o horário 17 e 17 12 e 12 11 e 11 10 e 10 é impressionante né às vezes você tá tratando de um assunto sério sério do ponto de vista de que tá resolvendo alguma questão e você manda uma mensagem e a mensagem tá lá 0101 opa isso é muito legal gente isso é muito legal da gente poder tá ativa com isso e aí a gente tem os portais numéricos né que eu chamo de sincronicidade numérica né que são aqueles que as datas se repetem que eu tava falando isso hoje nós vamos ter um portal agora no dia 6 do 6 de 2022 né dia, mês e ano somando 6 né então essa energia é uma energia mobilizadora né é uma energia que se ela for aproveitada ela é transformadora na nossa vida né assim como a Sandra aproveita os horários que estão duplicados e ela usa a energia dessa sincronicidade e agradece se alinha né a mesma coisa com os portais energéticos né a sincronicidade tá aí nessas coisas que estão chamando a gente e o quanto isso é potente e poderoso e hoje em dia tá vindo de enxurrada pra gente essas informações né essas possibilidades antes a gente fazia de conta que não sabia eu mesma era uma pessoa muito alheia a tudo isso eu nunca fui muito ligada nessas coisas a minha filha já nasceu ligada né já estudava numerologia tarô essas coisas todas ela sempre foi muito ligada nisso e eu nunca fui ligada em nada em astrologia em coisa nenhuma então de um tempo pra cá essas informações chegam pra mim elas chegam assim com tanta clareza com tanta energia que vem de dentro eu não tenho como duvidar daquela informação que tá chegando sabe não é uma coisa construída que eu fui buscar aquela informação fora aquela informação chegou né e ok como é interessante isso você tá falando né Bete porque de alguma forma ela veio através da sua filha pra ela te apresentar uma coisa que você não tava conectada mas já era parte pra você tanto que hoje quem não conhece a Bete aqui se vê através do meu canal a Bete é uma canalizadora incrível e faz atendimento trabalhos de atendimento trazendo energia trazendo mensagens e energia de pura mesmo nesses momentos inclusive de portais né que eu participo sempre eu falo assim gente é o que há esse atendimento da Bete ó porque ela traz realmente é uma oportunidade da gente usufruir desse momento isso aqui ó aqui disponível vamos lá pego e usufruo disso né então no canal da Bete tem lá os atendimentos que ela faz no portal é totalmente acessível pra todo mundo não tem desculpa é realmente uma contribuição pra todos nós e pra gente estar mais alinhado né e assim a dica que eu quero dar até pra pra gente ir finalizando né assim eu gosto muito de escrever como a Bete falou ela bota os meus lembretes eu tenho um caderninho então tudo que é aquilo que é bacana que eu eu gostei muito disso aqui essa frase essa afirmação isso é sentir essa energia pra mim né eu vou lá e escrevo no meu caderninho então tem dia que tá mais corrido eu só acordo peço lá que eu esteja realmente não tem dia que eu não peço faço as minhas intenções me envio energia lá pra todo mundo pra que tudo aconteça pro meu caminho pro meu dia e as vezes eu tenho mais tempo eu pego meu caderninho e vou lá leio as minhas afirmações que hoje assim então isso é uma forma também de estar conectado porque as vezes a coisa acontece o agito dentro do dia que a gente tava por cima da carne seca como fala a gente tem dia que tá o bicho pegou a gente tá virado do avesso e tanta ferramenta tanta coisa a gente não lembra não faz nomeitação não fala nada não faz parte de rei e as vezes o caderninho o anotação ela tipo vai lá aqui aqui que você colocou olha aqui que legal olha o que alinha a energia que alinha com você você vai lá ler aquilo eu volto pra mim né então isso é uma dica muito legal pra gente tá impedido de intencionar que eu esteja né no lugar certo na hora certa que eu viva a sincronicidade o universo é uma total sincronicidade não acontece nada fora do lugar por mais que a gente jogue o ferrado por mais que a gente jogue ah naquilo lá caiu choveu desabou não, não, não tá tudo acontecendo a gente aqui não consegue ver e a nossa vida também tá tudo acontecendo direitinho a gente aqui bota um filtro de que não tava acontecendo legal que não é né as vezes é diferente do que a gente quer pra colocar a gente no caminho como eu falo até falo muito pras crianças hoje mesmo eu falo assim ah você tava fazendo uma confusão eu falei assim ó você tem dois caminhos ou você vai você continua pelo caminho da confusão ou você continua pelo caminho da confusão eu tô achando que a gente vai resolver qual caminho você vai escolher não tem nenhum caminho errado só que no caminho da confusão você já não tá gostando tá dando ruim aí o que você quer continuar nele você pensa aí eu coloco eu coloco as crianças pra começar a gente olhar porque a gente não teve isso né Bete a gente teve que ralar chegar aqui agora começar a perceber isso agora mas não tá tarde tá na hora mas eles mais cedo pô fica mais fácil facilita com certeza então olhar pra isso tem esse olhar ai porque não sei o que é isso que tá escolhendo filho ah porque isso aqui vai ser chato é sério que vai ser chato é isso que tá escolhendo não quero que seja legal então pô para de focar no que vai ser chato foca que vai ser legal porque se você que decide que escolhe bota a energia do que vai ser legal isso não precisa ser do jeito que você quer o que você pensa que vai ser pode ser ainda melhor e normalmente é quando a gente fica achando normalmente é porque assim quando a gente quer controlar o processo todo a gente tá indo pela nossa mente e a nossa mente ela vai a partir das referências que foi tudo que a gente já fez que tá lá no passado né então a gente quer viver um futuro com as referências do passado isso não funciona né se a gente quer viver o novo se a gente quer uma nova experiência e que a gente quer que melhore sempre é necessário que a gente abra o espaço pro novo abrindo mão de criar o futuro previsível né que tá baseado no passado e quem fala isso não é a Elisabeth quem fala isso é o doutor Joey Dispenza no livro dele como se tornar sobrenatural então ele é um estudioso é um pesquisador e ele explica o funcionamento do nosso corpo né como é que a gente passa por todo esse processo e ele é muito claro quando ele explica isso em várias passagens não só desse livro mas do quebra do hábito de ser você mesmo nós temos um clube do livro que a gente já estudou dois livros dele e ele fala isso né tem como criar um futuro baseado no passado porque é um futuro previsível previsível porque a gente traz as referências do passado pra construir o futuro então se a gente quer construir o novo a gente não tem referência o novo a gente não conhece é como uma criança que chega na escola pela primeira vez ela não conhece as letras né e se ela for bloqueada ela não vai conhecer né e se ela precisa se abrir pra aprender o novo todo dia e nós ficamos adultos e acreditamos que sabemos tudo e não nos abrimos pra receber o novo pra aprender o novo pra estar sempre vivendo novas experiências preferimos ficar no digamos seguro né do conhecido dos padrões repetitivos que nos prendem na infelicidade né na insatisfação na queixa na lamentação então gente como pode melhorar né como pode né ser mais gostosa a nossa vida como podemos ter mais alegria como podemos ter mais facilidade pra nos conectarmos conosco mesmo como podemos né ter mais clareza dos nossos processos né do nosso propósito e como pode melhorar ainda mais todos os dias tendo sempre mais sincronicidades na nossa vida e que a gente esteja sempre desperto pra essa sincronicidade então é isso aí Sobrinha meu amor fala aí das suas redes Então gente se tá bom pode ficar melhor ok vamos lá foco no que a gente pode escolher de ser ainda melhor e vibrar na sincronicidade e deixar o caminho aberto né pra gente ver o ainda mais maravilhoso que a gente conhece eu tô no instagram Sandra underline sou underline usar e tô no canal da Beth toda segunda-feira agora um programa elevando a frequência que ajuda também nesse processo né a gente focar naquilo realmente que vai fazer a diferença na nossa vida pra levar a gente de onde a gente quer então coisinhas simples um bate-papo muito simples mas que a gente às vezes esquece e como a gente pode tá vibrando mais alto né pra atingir o nosso máximo o nosso máximo né tem muita coisa maravilhosa pra fazer e fazer que não vinha muito obrigada a vocês maravilhosos que estão aqui estão aqui com a gente Beth obrigada mais uma vez eu amo estar com você e eu com você meu amor gratidão gratidão a todos esses seres maravilhosos que estiveram aqui com a gente que nos escutaram tão amorosamente né que colocaram a sua energia aqui esse tempo pra ouvir o que a gente tinha pra dizer a contribuição que a gente tinha que trazer pra elas hoje que a gente se coloca disponível né pra sermos a contribuição que podemos ser para cada um então gratidão um beijo no coração gratidão ao comando estelar da luz ao comandante hasta e a todos esses seres das estrelas esses seres maravilhosos que estão sempre conosco beijo no coração de cada um e até a próxima va Obrigada.